Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre o PT que está pedindo a extradição do Alain dos Santos. Lembra o Alain dos Santos do Terça Livre, que tem um canal aqui muito conhecido aqui no Brasil, fez muito sucesso por aqui, em determinado momento fez tanto sucesso que o STF, o Alexandre de Moraes, colocou ele lá nos inquéritos das fake news, aqueles inquéritos absurdos, totalmente inconstitucionais, tentou prender o cara, o cara muito espertamente fugiu para os Estados Unidos, é um refugiado político lá. Como se não bastasse, o STF aqui no Brasil, é o que eu falo, esses pessoal acham que estão fazendo a coisa certa. Não, não estão, vocês estão... O Alexandre de Moraes e o STF estão deturpando totalmente o Estado Democrático de Direito. Essa ideia de, ah não, temos que sair fora das quatro linhas para defender a democracia, isso não existe. No momento que você matou a democracia, você já não tem o que ressuscitar depois. Mas enfim, eles pediram a prisão preventiva do Alain dos Santos e daí pediram a extradição para os Estados Unidos de uma prisão preventiva. Isso não existe, isso não existe em lugar nenhum do mundo, esse tipo de coisa, extradição por prisão preventiva. Existe extradição por prisão depois do processo concluído, da pessoa condenada definitivamente, você pode falar em extradição. Ainda mais num caso que envolve liberdade de expressão, que não é crime lá nos Estados Unidos, você falar, você criticar o governo, criticar a Suprema Corte, você pode criticar a Suprema Corte lá, né? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por o Movimento Brasil Sem Impostos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, o Alain dos Santos dispensa apresentações, é um jornalista brasileiro, fez um canal de muito sucesso aqui no YouTube chamado Terça Livre. Agora, ele reviveu o canal, está aqui no Rumble, né? Você pode ir lá, Rumble Terça Livre TV, ele está com esse símbolozinho aqui que eu entendo que é o símbolo de autenticidade, né? E tem vídeos recentes aqui, há dois dias atrás ele publicou um vídeo aqui, ele tem feito vídeos lá no canal dele, lá no Rumble, né? O Rumble, vocês sabem, é uma plataforma que está baseada no Canadá e não tem escritório no Brasil, então ela tem uma certa resistência aos ataques da Suprema Corte Brasileira, né? A tentativa do Xandão de calar qualquer pessoa que critique o STF. Então, o Alain dos Santos é conhecido e o episódio com ele também é um dos episódios mais tristes para a justiça brasileira, para a democracia brasileira. Ele era um forte crítico do Alexandre de Moraes e do TSE, desculpa, do STF, e fez várias críticas, deixou muito claro, apoiava Bolsonaro e coisa e tal, o programa dele tinha uma audiência enorme aqui no Brasil. E daí, em determinado momento, o STF decidiu perseguir ele, né? Aí cancelou o canal, bloqueou todas as contas e não sei o que lá, fez um monte de coisa lá contra o cara e expediu uma ordem de prisão contra ele. Uma ordem de prisão no estilo Alexandre de Moraes, né? Que é aquela ordem de prisão preventiva com base em ninguém sabe o que, no inquérito que tem vício de origem, que está errado na sua origem, que não tem fundamentação nenhuma, que não tem a chancela do Ministério Público, e, no entanto, todo mundo finge que isso é uma coisa normal, que estamos numa... Ah, precisa disso para defender a democracia. Eu já falei o absurdo que é isso, porque isso é contra a democracia. A democracia pressupõe críticas a qualquer órgão de Estado. É direito do cidadão criticar qualquer funcionário público, qualquer órgão de Estado, de qualquer forma que o cidadão veja necessidade. É lógico, partir disso para a ação é errado. Agredir alguém, usar violência contra alguém é errado. Mas criticar, a pessoa pode criticar o que quiser, da forma como quiser. Ah, quer fechar o STF? Eu acho um absurdo. Tem que ter uma Suprema Corte? Não faz sentido isso. Mas deixa a pessoa criticar, deixa a pessoa pedir isso. É direito dela, né? A democracia existe justamente por ser o único regime que admite críticas contra ela própria, né? Você não precisa calar a oposição para ela sobreviver. O que precisa calar a oposição para sobreviver é ditadura. Ditadura que é baseada em mentiras, em histórias, em narrativas. E daí você precisa calar qualquer pessoa que fale contra aquele governo para ele conseguir sobreviver. É tanta mentira que ele não sobrevive se não calar os outros. A impressão que dá é que foi isso que o Alexandre de Moraes queria fazer, né? Que é calar todo mundo que estava criticando o STF, as decisões dele lá em cima. Ele está certo, que ele sabe o que é certo e é infalível e tudo que ele faz é perfeito, né? Ele pensa assim, né? Só que lógico, é aquilo que eu falei para vocês. No momento que você tem essa visão, você já é um ditador, você já quebrou a democracia. E esse papo de que, ah, temos que quebrar a democracia para consertar a democracia ou temos que quebrar a democracia para preservar a democracia. Meu amigo, uma vez que você quebrou ela, você está preservando o quê no final das contas, né? Você já arrebentou a democracia toda, está preservando o quê no final das contas? Enfim, mas eu falei isso na época que, felizmente, o Orlando Santos fugiu para um lugar que preza pela democracia de fato, né? Ontem eu até fiz uma observação aqui, o pessoal perguntando aqui no Brasil, né? Os jornalistas aqui no Brasil, não. Por que o Brasil conseguiu tornar Bolsonaro inelegível e o Trump não é tornado inelegível nos Estados Unidos? Pois é, porque lá é uma democracia, né? As pessoas entendem que tem o contraditório. O Bolsonaro é a oposição ao Lula, é o principal opositor ao Lula, é a última pessoa que deveria ficar inelegível no Brasil, numa verdadeira democracia, seria o Bolsonaro, porque ele é o principal opositor. Ele representa a ideia de um monte de gente aqui no Brasil, pensa como um Bolsonaro, votou nele, quase 50% votaram no Bolsonaro. Então ele deveria ser a última pessoa a ficar inelegível aqui. Mas no conceito aí da elite aristocrática socialista brasileira, eles precisam matar a democracia para preservar a democracia. Não sei o que eles estão preservando depois disso, né? E a mesma coisa o caso do Orlando Santos. Quando foi lá em 2020, ou 2021, agora eu não lembro, acho que foi em 2021, que ele foi obrigado a fugir para os Estados Unidos, eu avisei isso. Eu falei, não, olha só, o Alexandre de Moraes fez um pedido de prisão preventiva. Prisão preventiva não é para punir ninguém. Você não sabe ainda se a pessoa é culpada ou não. Você ainda não fez o processo, o devido processo legal, que é a marca da democracia. Só depois do devido processo legal é que você sabe se alguém efetivamente foi culpado de um crime ou não. E aí depois disso, você pode de fato prender a pessoa, nesse caso. Só que exatamente essa é a ideia dos ditadores todos aqui no Brasil. É como os ditadores militares fizeram na ditadura militar, nos anos de chumbo aqui no Brasil. E como o Alexandre de Moraes está fazendo da mesma forma agora, você cria um inquérito. E o inquérito policial, na fase de inquérito policial, o processo judicial brasileiro admite algumas medidas que seriam excepcionais. Então, por exemplo, a prisão preventiva deveria servir nessa fase apenas caso o acusado esteja tentando destruir prova, esteja tentando fugir do país, esteja tentando fazer alguma coisa diferente. Aí você poderia pedir a prisão preventiva dele, por quê? Justamente para evitar que ele destrua provas, que ele impeça você fazer o caso contra ele na justiça. Fora isso, só no final do processo você poderia prender a pessoa. Medidas preventivas também, ou medidas cautelares, seriam também esse negócio de bloquear dinheiro em banco, ou impedir a pessoa de viajar, sequestrar o passaporte, enfim, um monte de coisa que o judiciário pode fazer, que não é punição, não deveria ser punição, deveria ser algo para você garantir que o processo existe. Só que é um processo baseado em coisas tão etéreas, o processo é o processo das fake news. E não existe lei de fake news no Brasil, não é crime fazer fake news no Brasil. O pessoal fala tudo como se fosse um absurdo, tem que prender por fake news. Cara, não tem lei de fake news no Brasil, só existe crime depois que tiver uma lei dizendo que aquilo é crime. E essa lei está até sendo discutida no Congresso, mas ela não foi aprovada ainda, não existe essa lei. Então existe todo um processo culpando pessoas por algo que não é crime no Brasil. Você pode considerar que, ah não, mas é perigoso, tem que ter crime de fake news, ok, mas então primeiro o Congresso tem que aprovar a lei, tem que tipificar a lei de fake news, para depois você poder perseguir as pessoas por esse crime. Não pode inverter a coisa, né? É outro princípio, princípio da anterioridade ou da legalidade no caso dos crimes, né? Enfim, então o Alexandre de Moraes, ele botou um pedido na Interpol e no governo americano, pedindo a extradição de Alain dos Santos, como se o cara tivesse cometido um crime e já tivesse sido condenado, tudo certo. Não, era prisão preventiva. E pior, qual que é a fundamentação dessa prisão? Porque isso é importante, país nenhum extradita ninguém por uma coisa que não é crime naquele país. Então, se você comete um crime, uma coisa que é crime lá na Rússia, por exemplo, você criticar a guerra da Rússia com a Ucrânia, é crime na Rússia. Mas você vai para outro país aqui no Brasil, não é crime você criticar a guerra da Rússia com a Ucrânia. Então, o Brasil não vai extraditar uma pessoa que tenha cometido esse crime lá na Rússia e tenha vindo para cá. E está muito certo. Por quê? Porque quando é um crime que só é crime num lugar, é porque tem alguma coisa errada com isso, né? E é o que está acontecendo aqui também. Qual é o crime do Alain dos Santos? Ah, ele criticou o STF. Ele fez críticas muito duras ao STF. E onde que isso é crime? Isso não deveria ser. Aqui não deveria ser crime isso. Aliás, aqui não é crime isso. Então, ou seja, no final das contas é uma invenção da cabeça do Alexandre de Moraes, que isso daí seria um crime. E, evidentemente, o judiciário americano falou Olha, brincadeira, não vou extraditar o cara por isso, né? Então, é o que eu falei. Eu falei isso na época. Não, o Alain dos Santos está bem seguro lá. Ficava a Rede Globo aqui, né? Porque a Rede Globo, a imprensa nacional, está totalmente vendida a esse projeto socialista de que não, falar fake news é crime. Que não que o Bolsonaro, que não estava conseguindo, não estava se esforçando para extraditar o Alain dos Santos, porque o que ele fez foi um crime muito sério. Então, não, o que ele fez não foi crime em lugar nenhum do mundo. E nem aqui no Brasil é crime. É crime só na cabeça do Alexandre de Moraes e desses doentes da esquerda brasileira. Então, só na cabeça desse pessoal que não, que tem que extraditar e coisa e tal. Eu falei na época, não vão extraditar, não vão mesmo. E aí agora, a última desculpa que eles tinham era essa, que não estava extraditando porque o governo Bolsonaro não estava se empenhando. Entrou o governo Lula, o governo Lula está doido para extraditar o Alain dos Santos, fez de tudo e o que aconteceu? O judiciário americano simplesmente falou, olha só, não, isso não cabe não. Isso não é crime nos Estados Unidos, se não é crime nos Estados Unidos, eles não vão extraditar a pessoa por isso, né? Então, fica esse negócio aqui, fica o pessoal aqui, a Suprema Corte Americana, lá nos Estados Unidos, a proteção, a liberdade de expressão é ainda maior do que aqui no Brasil. Então, por exemplo, uma diferença que tem lá e aqui é o seguinte, aqui se você fala alguma coisa que ofende uma pessoa, ela pode entrar na justiça contra você. Isso não deixa de ser uma limitação à sua liberdade de expressão, né? Lá nos Estados Unidos, você tem que provar que você falou aquilo com a intenção de prejudicar a pessoa. Então, se eu criticar alguém, não necessariamente, se eu chamar alguém de criminoso, não necessariamente é crime de calúnia lá nos Estados Unidos. Eu tenho que provar que eu fiz isso com o intuito de prejudicar aquela pessoa em alguma situação prática. É muito mais difícil fazer isso. Como é que a pessoa prova que aquela sua palavra prejudicou ela de alguma forma, né? Então, é uma proteção muito maior a liberdade de expressão. A gente não tem essa proteção aqui no Brasil, mas olha só, eles foram além disso. Eles querem a acusação que pesa contra ele, que ele teria feito uma quadrilha para atacar as instituições brasileiras e coisa e tal. Que história é essa? Não faz sentido nenhum isso. Ele criticou a imprensa brasileira? Criticou. Criticou a Suprema Corte? Criticou sim. Alexandre de Moraes, os outros ministros? Criticou todos eles. É direito de todo cidadão brasileiro fazer isso. Nenhum funcionário público está imune a críticas, né? A estrutura do Estado como um todo está aqui justamente porque, em tese, o Estado é uma criação da população. Pelo menos é isso que eles vendem, né? A gente sabe que não é, né? Nós libertários sabemos que não, que o Estado é uma máfia que está aqui querendo extorquir a sociedade. Mas na visão deles é isso, não. É a população que criou o Estado. Então, como é que as pessoas não podem criticar, não podem sugerir? E se tiver gente querendo acabar com a Suprema Corte mesmo? Qual que é o problema disso? Eu acho um absurdo, mas qual que é o problema disso? De alguém criticar, né? Enfim, isso aqui só mostra o quanto está descolada da realidade essa elite aristocrática brasileira. E ela está descolada da realidade por quê? Justamente pelo medo, pela perda de controle que ela se vê aqui na opinião pública brasileira. Ela ainda está tentando voltar, respirar de novo, voltar à superfície para pegar ar. Mas está difícil. Esse governo Lula só está fazendo merda e esse respiro que eles estão tendo aí está arriscado ser o último. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.